Música Olha só a noite de quarta-feira e nós estamos aqui no Plantão Veneno na Rua 11 com a Rua 10 Aqui em frente a antiga TV Difusora Bacabal aqui na Vila São João Aqui a informação é de um acidente O acidente teria ocorrido e você está vendo aqui pelas lentes da sua TV Difusora Canal 2 Afiliada ao SBT, várias pessoas aqui na localidade e como sempre a equipe de reportagem da TV Difusora Bacabal A primeira equipe de reportagem a chegar aqui na localidade A vítima está deitada ali ao solo, o SAMU e a Polícia Militar já estão em deslocamento aqui para a localidade desse acidente Até o momento ninguém sabe aí quem é o proprietário do carro A vítima está aguardando aqui a chegada Olha só como ficou aqui a situação da motocicleta dela, a BIS Foi aí atropelada por parte aí desse cidadão que estava no carro Que até o momento ainda não foi identificado Vamos mostrar aqui a frente do veículo Olha só como ficou aqui a situação do carro Você observa nas imagens de André Luiz Aqui da TV Difusora Bacabal Nesse acidente aqui bem em frente à antiga TV Difusora Tudo isso sendo registrado aqui pelas lentes da sua TV Difusora Bacabal Olha só como ficou aí a situação aqui na Vila São João Esse é o momento em que os profissionais do SAMU estão chegando aqui na localidade Na Rua 11 com cruzamento com a Rua 10 Aqui na Vila São João A Polícia Militar também já está em deslocamento aqui para a localidade A vítima está aqui aguardando a chegada dos profissionais do SAMU aqui Olha só as informações As informações que o condutor do veículo vinha aqui descendo aqui à Rua 10 Aqui no cruzamento da Rua 11 Quando acabou colidindo aí com essa cidadã que estava nessa motocicleta Que é moradora aqui da Vila São João Essas são as informações que estão chegando para a nossa equipe de reportagem A equipe do Corpo de Bombeiros está aqui no local Porque a informação que teria chegado é que a vítima estava abaixo do veículo Após aí a colisão Mas chegando aqui não tem procedência essa informação Está apenas abaixo aqui do carro É apenas a motocicleta Como você observa nas imagens de André Luiz E nesse momento a vítima já vai ser encaminhada Ao pronto-socorro municipal Aqui da cidade de Bacabal Aí quando chegou aqui Ela apareceu De repente Pufa E toda a vida eu passo aqui Porque eu já trabalho aqui Aí eu disse Quando chegou em cima Eu não pude fazer nada Eu ia fazer o quê? Agora se eu fosse uma pessoa ruim Porque um rapaz estava falando Eu disse isso aí Mas eu não estou dez vendo Não está tudo que serve tudo Não está tudo que serve Não é've Legenda por Sônia Ruberti